E aí, molecada, beleza? Este Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Bloodborne novamente com vocês, molecada. Nossa, demorando de trazer outro vídeo aqui pra vocês. E é o seguinte, estamos aqui no jogo pra mostrar pra vocês aqui que vocês que tem como voltar, os pioneiros aí, os veteranos de Bloodborne, sabem que tem como voltar lá no começo do jogo, numa determinada parte da jornada, vocês vão pegar um item especial e depois ir pra outro lugar pra vocês conseguirem enfrentar um boss, até uma área especial lá, pra vocês chegarem no castelo com a Nhurst. Acho que é assim, abandonado lá, cheio de neve. Basicamente é isso. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. fez, lembrando que a gente tava em dupla jogando sozinho, você vai ser o alvo do boss, então basicamente foi isso daí, espero que vocês tenham gostado não esqueça do like, se inscreva no canal valeu, falows e fui